Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal VIVENDO GAME E aqui estamos novamente com a nossa jornada em Lorde of Apocalipse E hoje vamos estar finalmente fazendo aí a nossa quest arcana galera E hoje nós vamos estar encarando aí um monstro lendário galera O nome dele é Cthulhu galera Um dos monstros mais famosos criado aí pelo HP Logcraft Se você não conhece esse cara cara, esse cara aqui foi o cara que revolucionou praticamente o gênero do terror galera Muitas das coisas que a gente conhece hoje foi criada por ele cara Se você gosta dessas histórias assim de terror e tal, de criaturas monstruosas assim Leia os livros dele cara, porque o cara é bruto cara Ele é o criador desse monstrão aqui, o Cthulhu cara Na mitologia dele galera Cthulhu é um monstro que ele vive no fundo do mar adormecido Tem o poder de controlar as pessoas, mesmo dormindo ele pode controlar as pessoas E causar pequenos desastres E dizem que se ele despertar Esse monstro traria destruição ao mundo cara Traria o Apocalipse junto com ele Então cara, é um monstro pesado cara, é um monstro forte pra caramba Cara, esse monstro aqui também é um dos meus favoritos das histórias aí do Lovecraft galera Bom, o tipo dele é Ceia Beast O elemento dele é o Freeze Ele não possui nenhuma doença Ele é fraco ao Phantom e ao Fire O Phantom dá um arregaço nele, mas como eu não tô liberado agora, eu não adianto nem usar E o Fire, né? O Fire não dá tanto quanto o Phantom, mas dá um dano legal, beleza? A habitação dele é nesse mapa com nome grande pra caramba Que é o Devistow Dariavaraboros Já esqueci o nome, beleza? Os pontos fracos galera, os olhos O Cthulhu ele tem uma parte de pessoa e uma parte de povo, tá? Nos olhos daquela parte de povo, tá? Que é o ponto fraco dele Mas se não, tem os braços, tá galera? Principalmente na espada dele aí, tranquilo? Tô aqui com o meu set aqui, tá galera? Do Bahamut, tranquilo? O set completo dele aí Eu acrescentei só um Fire Attack aqui, tá? Pra aumentar meu dano de fogo aí Somente Tranquilo galera E é isso, tranquilo Simbora, tô aqui Tô com a duplo machada aqui pra descer o coió Bonito Tranquilo E tem uma coisa galera Somos impossibilitados de tá usando os Karts aqui, tá galera? Que não vamos poder tá usando É... Eyes Ultimate Tranquilo Então vamos ficar com a apresentação do bicho aí Ó, o bichão aí, o bicho vindo Ainda não Ainda vamos ter que libertar o bicho aqui, ó Me esqueci dessa parte A gente ia cair direto Beleza Vai aparecer com os tentáculos agora Pra gente descer o cacete Salve Armor Tem que quebrar esses tentáculos aqui tudinho Quebrar esses tentáculos aqui Eu podia usar aqui a minha Ultimate, né? Vou usar o Ultimate aqui pra acabar rápido Terminar rápido isso aqui Beleza Já que não vai prestar nele, tá? Nele a Ultimate é... É impossível usar o Ultimate nele, tá galera? Ele não permite o jogo Pegar aqui Terminar lá com o serviço aqui Vai, vai, vai Cabalão Ainda tá vivo? Tá vivo o tentáculo? Tá bem a mira no bicho, cara Mira no bicho Tranquilo Liberamos, bichão Beleza Vamos simbora, né? Deixa eles ali E doido O bicho tá me tacando gelo Gelo Simbora E o lag comendo Ó o bicho vindo, moleque Agora estamos em outra dimensão Brigando com o bicho O bicho nos trouxe pra outra dimensão Tá vendo os olhos aí? Ó os olhos do povão aí Cara, a finalização dessa batalha É uma das melhores que tem, cara É muito épica, cara Se eu não conseguir fazer ela Porque a partir de agora Os Kikitaime Eventos Vão tá Mais difíceis Tá, galera? Então Capaz eu não consegui fazer ela pra vocês Vai bater Oxe, não deu de deviar, mas Tá de boa Vamos lá De novo Beleza Como eu não tenho acesso aos braços agora Eu vou só Plincar aqui na cara Pronto Agora eu vou pegar os olhos aqui Ó, achei que a gente ia abaixar já Beleza Até que o dano dele tá Ok Vamos botar aqui uma Arma aqui que eu peguei Ô, bicho Ô, bicho Fica quieto, filho Botar aqui a defesa Esse bicho aqui é dano, hein Cara, esse duplo machado aqui Pra se desviar com o duplo machado É meio tenso Levanta, filho Levanta Baixou? Vamos pros olhos Vai Opa, não pegou direito Aí, agora pegou Tem que pegar bem nos olhos, ó Pra dar dano Você pode quebrar esses olhos, tá, galera Os dois olhos Você pode tá Quebrando aí Tranquilo Agora ele vai invocar gelo Vamos lá Escapei Aê Vamos pros olhos Aê Lembra Primeira vez que acontece isso aqui, né, galera Eu posso roubar itens no monstro, tá Beleza Não precisa encher E ainda dá um dano legal Vai abaixar Vamos pros olhos Pra eu arrancar esse olho Já era Um olho já era Agora vamos pro outro Vamos pro outro Vamos lá Vamos lá Vamos arrancar os oito Tudinho Tranquilo Vai fazer o que? Pra bater Pegar aqui Que ele me deu Vai se afastar Acho que agora ele vai invocar As coisas dele Beleza Não invocou É, invocou Agora é o seguinte Vamos esquecer ele Ele vai ficar só distante agora E vamos aqui pra Esses bonecos que ele invocou Que são os tentáculos dele Vamos acertar aqui agora Tranquilo Vamos só bater Não tem Conversa aqui não Só quebrar esses bichos aqui Ele vai ficar só distante agora Não tem nem como eu tentar Bater mais ali Acho que meus moleques Foram pegar o outro lá É, meus moleques Foram pegar o outro lá Ah, tem um aqui comigo Um já foi Rapidinho Olha o lag Comendo Vamos tentar ser rápido aqui Pra tentar pegar o olho dele Pra tentar pegar o olho dele Ele vai ficar pouco tempo agora aqui Vamos lá Pegar aqui Já já vou pegar o item ali Que ficou É, já deu dano o suficiente Agora vou Pegar o item aqui Se não sumiu Já sumiu o item Aqui ainda Pegar o item que ficou Esqueci de pegar Tranquilo Agora aparecem esses teleportes aqui Vamos usar aqui pra Adiantar nossa vida Cadê já nos leva aqui perto do outro Beleza Mexe ele aí Ainda me pegou Vamos lá Nossa Já era O bonequinho deram belo dano aqui Cara, meus moleques Vamos lá Essa estratégia É simples Tá, galera Um bicho grandão Simples, simples De De se lascar Vamos terminar o serviço aqui Depois eu já vou colocar mais Tá E vamos ficar só nesse Já era Beleza Vamos lá Agora é a hora da verdade Também eu tô muito forte Cara, isso aqui é muito épico Você vê que ficou mais rápido agora os Os kick time Eu acho que eu vou conseguir de primeira Nossa Cara, isso aqui Pra mim a melhor finalização Cara, é essa aqui Acabou o patuco, tchulo Tranquilo, cara Tenso vai ser a subespécie dele Cara, que a subespécie dele tem HP Para um jacho Cara, pensa no bicho pra ter HP A subespécie desse bicho aqui E de queda Consegui um corezinho já A ultimate dele também Pra mim é uma das melhores Tá, a dele E a do Nirog São as melhores Ultimates pra mim, cara Na minha Opinião, cara Então simbora, galera Então vamos ficar aqui Com a Ketsine Zona aí, né Antes Beleza Pegamos bastante Itens Cia Fist Tentáculo Não sei o que Faltou só um lado do olho ali Pra completar O outro lado do olho ali E cada lado é um item que você pega De queda Já liberamos mais uns ataques Pra nossas arminhas aí Capítulo 4 E simbora E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é legal é que qualquer armadura que você pode usar, se você tiver aqui, vai aparecer na Ketcine, cara. Qualquer 7, cara. Olha, se bugou. É que tá load aqui, né, então. Aqui nós levamos uma surra, tá, galera? Só pra falar. E adianta logo esse spoiler. Tomamos um pau do cacete aqui. E o bicho lascou nossa vila, cara. Tudo ficou sombrio. Ele tomou o poder da gente pra ele, tá? O nosso poder. Tudo que a gente pegou, pegou pra ele. Meteu a desgraça no mundo, cara. Meteu a desgraça no mundo. Então agora aquele momento lá da história, né? Que tudo... Tudo tá na merda, cara. Que tudo ficou na merda. E cara, essa musiquinha, ó. Cara, a trilha sonora desse jogo é uma maravilha, galera. Então vamos ver o que tem pra nós aqui. É pouca missão que tem aqui, tá, galera? Nesse rank aqui é poucas missões, tá, galera? Aí, ó. Como você vê, mais missão de farm aqui, beleza. Se não me engano é 4 ou 3 missões, tá? O rank mais curto do jogo é esse aqui. Tranquilo, galera. E aí liberamos mais itens aqui pras donas aqui. Aí vocês veem por vocês mesmos. É o que liberou, o que não liberou. Tranquilo, galera. E esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça. Deixem aquele gostei maroto pra ajudar na divulgação. E é claro, não é inscrito no canal. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Então, um abraço. Até a próxima. E valeu!